Morena E morena que temperou, cigara que temperou o cheiro do cravo E cigara que temperou, morena que temperou a coisa encanada A lua morena, a dança do vento, o vento e da noite, eu sou da maia A chuva cigara, a dança dos rios, o mel do capó, eu sou da maia Le la 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL